Música Diz a Bíblia, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida, amém? Ore comigo, amado Senhor, na tua presença estamos Senhor, congregados, querido Espírito Santo, diante da tua presença, eu te peço agora que o Senhor coopere comigo enquanto eu estiver ministrando a tua palavra aos teus filhos nesta noite Fala ao coração de cada um dos teus servos que aqui estão, Senhor, seja conosco durante esta reunião Espírito Santo, ministro ao coração dos nossos irmãos, ao nosso coração Fala conosco Espírito Santo, coopera comigo, e que nesta noite a tua palavra venha fazer efeito, achar guarida em cada coração, que possamos estar abertos e prontos Senhor Para que a tua palavra faça efeito na nossa vida, em nome do Senhor Jesus, amém e amém Podem sentar meus queridos irmãos, aleluia Meus queridos, o que acontece no coração, que a Bíblia fala tanto sobre ele? É lógico, que a linguagem para o coração, como eu falei aqui no primeiro dia, é uma linguagem simbólica Você não vai conseguir, irmãos, discernir, no momento em que você está orando, por exemplo, quando você diz A minha alma está triste, meu espírito abatido, são simples palavras, você não sabe o que parte do espírito, o que parte da alma Nós não temos esse discernimento, essa capacidade de discernir o que está se manifestando nessa hora da nossa parte O céu é o único que consegue identificar o que vem da sua alma, o que vem do seu espírito O céu identifica Não nós como simples seres humanos Então existem algumas expressões bíblicas, que são simples expressões Não são, na verdade, uma revelação de algo que está vindo da alma, do espírito Que está vindo do intelecto, que está vindo das emoções, que está vindo da razão Por isso que quando você usa a linguagem, a linguagem, a Bíblia usa a linguagem coração, para muita coisa Muito, você vai encontrar, por exemplo, em alguns momentos, coração e espírito Você vai encontrar coração e alma Mas se vai na profundeza, você vai ver que as expressões de um, elas tem muito a ver com a outra Ou são sinônimas uma da outra Então, irmãos, o importante é que o nosso homem interior De onde procedem as coisas mais importantes, decisões De onde nós concentramos aquilo que recebemos de bom ou de ruim Onde nós conseguimos vencer as batalhas espirituais Mas este lugar secreto em nós, chamado hoje de coração Ele precisa ser cuidado Precisa ser cuidado Então, na grande maioria das suas ocorrências da escritura A palavra coração, ela é usada de uma forma figurada Diz-se que ela representa a parte central Em geral do ser humano, o íntimo Assim, o homem interior Conforme se manifesta em todas as suas diversas atividades Nos seus desejos, afeições, emoções, paixões, objetivos, pensamentos, percepções Imaginações, sua sabedoria, conhecimento, habilidade, crenças, raciocínios Memória, consciência de si mesmo Tudo isto, às vezes, a Bíblia trata como coração Por isso que nós precisamos entender Que essa nossa área, irmãos Ela precisa ser protegida Nós não somos vencidos externamente Toda vitória começa dentro de nós E toda derrota também começa dentro de nós Às vezes nós estamos vencendo E as pessoas à nossa volta Não percebem que há uma vitória acontecendo em nós Às vezes estamos sendo derrotados E as pessoas que estão à nossa volta A menos que Deus as revele alguma coisa Também não vão perceber Ninguém, por exemplo Se afasta de Deus, da fé De uma vez Ou de repente Não, ele vai sendo atacado interiormente Nas áreas da sua parte mais íntima Do íntimo do seu interior É que vai Que estas coisas vão acontecendo E quando se vê A pessoa foi vencida Se nós analisarmos bem, irmãos Quando a gente fala O nome de algumas pessoas A gente lembra dos seus feitos Que foram Terríveis Como Caim Nunca mais Este nome vai Vai ser um nome Que vai se Olhar de uma boa forma Dificilmente Alguém vai colocar O nome de um filho De Caim, não é? Dificilmente Dificilmente Alguém vai colocar O nome de um filho de Judas Vai ser difícil colocar Até pode acontecer Mas é difícil Aí você Começa a pensar Que tudo que Caim fez Esteve em algum momento No seu domínio Esteve No seu poder De decisão E eu quero profetizar Sobre a sua vida Nesta noite Enquanto está Dentro do seu poder De decisão Você ainda é Senhor Sobre isto Você ainda é Senhor Sobre pensamentos Sobre emoções Sobre escolhas Sobre decisões Você ainda é Senhor Quantos querem continuar Sendo Senhor Sobre suas vontades Aleluia Meus queridos Quando Deus olhou Para Caim É lógico Que Deus Ele simplifica As coisas Para se relacionar Conosco Quando Deus Diz por exemplo Endurecerei O coração De Faraó Você acha Que Deus Ele vai trabalhar Dessa maneira Pegar um coração Bom Do Faraó E tornar E tornar Desse coração Um coração Duro Não irmãos Deus se aproveita Do que nós somos Faraó Faraó No seu país Não Irmãos Deus simplesmente Se aproveitou Da dureza Do coração De uma pessoa Que já existia Já era Já estava ali Quando Caim Mudou o semblante Porque deixa eu falar Uma coisa A Bíblia diz Que o coração Alergo Faz o que? Aformosei o rosto E um coração Triste Um coração Abalado Abatido Ele vai abater O rosto Há um conselho Em provérbio Que diz assim Se te mostrares Fraco No dia da angústia A tua força Será pequena Mas como você pode Estar abatido Por dentro E não revelar Isso no rosto Quando você vive Pela fé Quando você vive Pela fé A sua alegria A sua paz Não depende Da circunstância Que vive o seu coração A sua paz Está na confiança De que Deus É maior Do que toda E qualquer circunstância Aleluia É por isso Que você pode Estar abatido E o diabo Não saber de nada Porque ele só pode Ler visual Como ele não pode Entrar lá dentro Ele só vai olhar Para a tua fachada E como você vive Pela fé O coração pode Estar abalado Mas o semblante Está alegre Porque eu estou Crendo Num Deus Que fará Diferença Na minha vida Bendito é o nome Do Senhor Mas quando Deus Olhou para o semblante Ele caiu Irmãos Ele disse assim Por que se abateu O teu semblante Menino Por acaso Isso que tu Estás sentindo Tu não pode Dominar Para a próxima Oportunidade Domina isto Da próxima vez Você será Aceito Se tu não Dominar Sobre isto O pecado Já está Batendo A tua Porta Esse sentimento Deve ser Dominado Por você Deus Deu Você não pode As vezes fugir De um sentimento Uma palavra Que te ofende Ofende Acabou Uma palavra Que te fere Fere E pronto O problema É o que ela Vai fazer Depois O momento É o momento De domínio Momento De domínio E é Esse domínio Vai fazer Toda a diferença Hoje a história Poderia ser outra Se Caim Tivesse dominado E aceitado O conselho De Deus Mas deixa eu ir De frente Meus irmãos Por que guardar Tanto o coração Porque a salvação Irmãos Ela começa No coração Aleluia Ninguém começa A ser salvo Pela roupa E a gente É tão tremendo Que a gente Tem uma vontade Que as pessoas Mostrem Que são salvos Trocando O seu guarda roupa Irmão Tem tantas pessoas Se vestindo De uma forma Tão descreta Se você não sabe Quase todos Os políticos Do Brasil Se vestem De terno E de gravata Mas eles não tem Nada a ver Com o céu Não todos São crente A obra A pedra E tendo crescendo E tendo crescido Secou Por falta De umidade Outra caiu No meio Dos espinhos E esses Ao crescerem Com ela Sufocaram Outra Afinal Caiu em boa terra Cresceu E produziu E produziu E produziu Centro Por um Queridos Esses discípulos Eles ouviram Eles ouviram Esta parábola E tudo isso Diz respeito Ao coração Do homem E Jesus Depois sentou Com esse particular No capítulo 8 Versículo 11 E disse o seguinte Este é o sentido Da parábola A semente É a palavra De Deus E ele disse A que caiu A beira do caminho São os que ouviram O que a ouviram Vem a seguir O diabo E arrebata Eles do coração A palavra Para que não suceda Que crendo Sejam salvos Então onde é que é fé É gerada Coração E é interessante Que o diabo Ele vem Antes Que a semente Seja gerada E dê A você O gozo Da salvação Antes que você Experimente O gozo Da salvação Ele vem E arrebata A semente E tira a semente É por esta razão Que nós Precisamos Ser cuidadosos Acerca Do nosso coração Queridos Outro Ainda Jesus Continua ensinando Aqui caiu Sobre a pedra São os que ouviram A palavra Receberam com alegria Estes não Tem raiz Creem Apenas Por algum tempo Este é o terreno Pedregoso E na hora Da provação Desviam-se As vezes Nós conseguimos Ficar um tempo Na casa do Senhor O problema É quando vem A provação Quando vem A dificuldade E eu quero dizer A você E pode vir Sobre qualquer um Sobre todos E ainda diz Aqui caiu Entre espinhos São os que ouviram E no decorrer Dos dias Foram sufocados Com os cuidados Riquezas Deleites Da vida Os seus frutos Não chegaram A amadurecer Quer dizer Quer dizer Que deu fruto Esse fruto Ficou verde Mas não amadureceu Aqui caiu Em boa terra São os que Tendo ouvido De bom E reto coração Retém a palavra Estes frutificam E perseveram Tudo isso acontece No nosso interior No nosso coração Então a salvação É gerada no coração Nossa primeira parte A sentir a salvação É o coração É no nosso sentimento Que vamos sentindo Que somos salvos É lá que sentimos Pela primeira vez O gosto Do céu É ali que nasce a fé É ali que se robustece A nossa fé Em Romanos capítulo 10 E versículo 8 A Bíblia diz assim Porém Se diz A palavra está perto de ti Na tua boca E no teu coração Isto é a palavra Isto é a palavra da fé Que pregamos Verso 9 Se com a tua boca Confessares Ao Senhor Jesus Ou seja Se com a tua boca Você falar acerca De Jesus Como salvador E em teu coração Creres Que Deus o ressuscitou Dentre os mortos Será salvo Porque com o coração Se crê Para a justiça Amados irmãos Sabe onde o homem Se sente justificado É no seu coração É no íntimo É por esta razão Que o adversário Ele precisa Atacar Antes De que a pessoa Se sinta justificado Porque quando essa obra Ela se completa No nosso interior Em um coração puro E verdadeiro Querido Desfazer isso Não é tão simples assim Muitas vezes Nós ficamos Tão preocupados Com pessoas Que as vezes Saem Que as vezes Se desviam Se distanciam Mas eu quero dizer a você São diversos tipos De coração Por que estou pregando Sobre o coração Porque eu quero Que o Senhor Restaure corações Que Satanás Não consiga Arrancar O que Deus Está fazendo No seu interior Que ele não consiga Desmanchar O projeto de Deus Na tua vida Aleluia Queridos Ele diz Em teu coração Creres que Deus Que todos os mortos Serão salvos Porque com o coração Se crê para a justiça E com a boca Nunca se confessa A respeito da salvação Não pode Irmãos Ninguém poderá ser Acompanhante Acompanhante de pai De irmão De filho Acompanhante de esposa De esposo De amigo Por que? Porque cada coração É individual A obra do Espírito Santo Queridos Então A salvação Ela é gerada Em nosso coração Ninguém é salvo Se não abrir o coração Ninguém é salvo Se não Deixar o Espírito Santo Fazer essa obra No seu interior Que existe Irmãos A diferença Dos corações De um para com o outro Há corações Que são como A beira do caminho Todos pisam Todos entram Todos mexem É por isso que Satanás Às vezes tem liberdade De vir e arrancar A semente preciosa Do Evangelho Por que razão? Porque é beira de caminho Não tem cerca Não tem proteção São pessoas fáceis De ser atingidas Fáceis De ser arrancado O que tem dentro delas Não tem Nenhum tipo de proteção Qualquer palavra Qualquer um Consegue abater Consegue abalar Consegue mexer com ela Mas tem pessoas Queridos Que é diferente No reino de Deus E eu digo a você Que a gente não sabe Quanto tempo isto fica Quanto tempo isto leva E às vezes A pessoa até pode Com semente A beira do caminho Até pode frequentar Um tempo A igreja Até pode Fazer parte De algum tipo De De órgão Da igreja Há corações Irmãos Que são Pedregosos Neste tipo De coração Tudo é superficial Nada é profundo Tudo está por cima Não se aprofunda Eu quero dizer a você Que o Espírito Santo Tem muita vontade De se aprofundar Em nós E trabalhar De uma forma Mais íntima Dentro do nosso ser Ele quer Que eu tenha Uma intimidade maior Com Ele Que a minha vida Com Ele Não seja simplesmente Um momento De culto Mas Ele quer ter Um relacionamento Mais profundo Com cada um de nós Será que eu tenho Experimentado Na minha vida O meu secreto Com Deus Será que você já criou Lá na sua casa Um espaço Onde você se encontra Com o Senhor Ao lado Da sua cama Onde você Dobre o seu joelho Ou deitado Ou sentado Será como você Vai orar Mas que você Passa algum tempo Com o Senhor Porque você Não pode Deixar esta semente Sem raiz Dentro do seu coração Isso precisa Criar raiz Quando vier Para arrancar Meu irmão Não consegue mais Porque ela já Criou raízes Profundas No seu interior Aleluia A Bíblia também fala Sobre Que há corações Como lugares espinhosos Coração de difícil acesso Às vezes Até a gente Quer ajudar Mas Botou a mão Espeta Não é? Botou a mão É difícil de ajudar Tem pessoas Que se fecham O coração Dele se fecha A semente Vai crescendo Ele não sabe Que ele tem Um tempo De duração Às vezes Meus queridos Você ter Pessoas por perto Você ter Às vezes Por isso que a igreja Precisa ter Uma nova visão Nesse tempo Ou simplesmente Renovar a sua visão Para os períodos Bíblicos Nós não sobrevivaremos Como igreja No século XXI Irmãos Com este modelo De virmos aqui No templo E esperarmos As pessoas Estarem vindo aqui Como o pastor Beto Falou aqui hoje Não dá para ficar aqui Esperando a cidade De Jaraguá do Sul Vire e ser salva Nós precisamos Sair como semeador A semear a semente E se aquele coração Que você semeou É espinhoso Prepara uma foice Meu irmão Porque você vai ter Que cortar aqueles espinhos Para aquela semente Vingar naquele coração E o Senhor Poder colher frutos dela Aleluia Agora Tem coração Que parece que a semente Nem toca no chão Parece que antes De ela tocar no chão Ela já está Já está germinando E já está começando A soltar Seus brotos E já começa A querer frutificar Porque tem corações Irmãos Que é tão bom A pessoa recebe Com tanta sinceridade Recebe com tanta verdade Que a semente Cai e produz rapidamente Você conhece alguém Que a semente Cresceu tão rápido Que até assusta a gente Ele tão rápido Ele já quer Desfrutar das coisas Espirituais A alegria de Deus Está no coração dele A vontade de servir a Deus É tão grande O desejo de estar no tempo De estar na casa do Senhor Ele já tem uma vida Com Deus Quando se vê Já está fazendo O curso de teologia Quando vê Ele já está Conhecendo a palavra Do Senhor O desejo dele É ser batizado Com o Espírito Santo Ele não quer ficar Da mesma forma Ele quer mergulhar Em Deus Eu tenho uma notícia Boa para te dar A semente Da tua vida Já começou A acontecer O evangelho Da tua vida Já começou A produzir Oh glória a Deus Bendito seja O nome do Senhor Agora irmãos O coração Que nós temos Nós somos O que o nosso coração É Somos o que somos No coração Um texto bíblico Em provérbios 27 e 19 Eu queria que você Acompanhasse comigo Se você tiver a sua bíblia Nós vamos ler alguns versículos Lucas 27 e 19 Diz Como a água Como na água O rosto Corresponde ao rosto Quem é que colocou Seu rosto Em cima da água E enxergou o rosto Da sua mãe Ou do seu tio Quando você coloca O rosto Em cima da água Você enxerga O seu rosto É o seu rosto Que aparece ali Então a bíblia sagrada Diz como na água O rosto Corresponde ao rosto Assim O coração do homem Corresponde ao homem Assim você será Aquilo que o seu coração É Não tem como você ser Aquilo que o seu coração Não é Queridos Se eu sou O que meu coração É As pessoas já sabem O que tem dentro Do meu coração Se começa a conviver Comigo Começa a conviver Um tempo comigo Não tem como eu esconder O que eu sou Irmão A oportunidade E o momento Faz eu tirar Coisas de dentro Irmãos Eu começo a tirar Coisas de dentro E eu vou dizer Que tem pessoas Que tem facilidade Pra deixar tudo Tudo Lá dentro Tudo Tinha um amigo meu Que dizia assim Pastor Quando alguém Fazer algum mal Pra você Perdoa na hora Porque depois Tu vai esquecer Então já perdoa Na hora Porque é melhor Se você perdoar Na hora Você não vai ter Que lembrar Depois disso Se você esquecer Isso fica lá No seu subconsciente E eu vou dizer a você No coração Não tem nada parado Tudo está em movimento Irmãos Coração é um lugar Que não deixa nada parado Ou no consciente Ou no subconsciente Tudo está trabalhando Já viu aquela pessoa Não sei se você conhece Alguém assim Aquela pessoa que Você diz uma palavrinha Pra ela E ela desenterra Cinquenta coisas Que você Tinha esquecido Aí você olha Pra pessoa E você diz Meu Deus Tudo isso Estava aí dentro Coisa de ano Meu irmão Está lá Nunca foi vencido Nunca foi conseguido Superar Aquele momento E não tem como Viver em paz Com essas coisas Lá dentro Nem marido e mulher Nem pai e filho Nem dois amigos Nem igreja e pastor É Até gosto De ouvir o pastor Pregar Mas aquele dia Que ele falou Aquele negócio lá Eu não esqueço Meu irmão Aquilo está aqui dentro Que pena Meu irmão Que pena Já era pra ter Já era pra ter arrancado Esse negócio Daí E já era pra ter Jogado pra frente Isso aí E ter dito Vão ver o que Deus Tem pra frente Porque pra trás Já acabou Eu tenho que ver o que Deus Tem pra frente Na minha vida Amados O que guardamos Será o que vamos tirar Não esqueça disso O que você guarda É o que você vai tirar Diz que mulher É mais fácil Pra guardar a coisa É ou não é? É irmão Então te cuida Pra não fazer nada Pra ela Vigia aí varão Vigia Porque pode ser Que você vai sofrer Por causa disso Em Lucas 6 De 43 Diz O homem bom Do bom tesouro Do seu coração Ele tira o bem O homem mau Do mau tesouro Do seu coração Ele tira o mal Porque a boca fala Do que o coração Está cheio O que faz o homem tirar O que está dentro É a oportunidade E a necessidade Se é um tesouro Do bom tesouro E do mau tesouro Então você vai só usar Na oportunidade Na necessidade O que tem dentro de você Vai sair Na hora que te apertar Na hora que te apertar Vai sair aí de dentro E eu faço uma pergunta O que tem aí dentro Irmãos Tem pessoa que nunca Vive em paz Nunca vive em paz Primeiro porque Não consertam as coisas Ei Toda coisa mal consertada Será consertada Duas vezes Se não for consertada Bem consertada Segunda vez Vai ser consertada Três vezes É muito ruim Aleluia Eu falei de algumas vezes Ele e a minha esposa Nós fizemos um voto Quando a gente casou De nunca dormir brigado Vai fazer 29 anos Que nós somos casados Dia 7 de julho Dia 31 de março Vai fazer 30 anos Que eu fui enviado Como missionário Nesses 29 anos De casado Irmãos Nós conseguimos Nunca dormir brigados Porque se a Bíblia Ensina isso Eu devo obedecer A Bíblia E obedecer A Bíblia Vai Corroborar Para bênçãos De Deus Na minha vida Aleluia Queridos Você sabe O que tem aí dentro Você sabe O que está armazenado No Salmo 139 Verso 23 O salmista Disse muito bem Sonda-me Ó Deus E conhece O meu coração Prova-me E conhece Os meus pensamentos Vê-se Em mim Algum caminho Mal E guia-me Pelo caminho Eterno Só vai Sair O que temos E você não pode Esquecer disso Quando nós Temos coisa boa Meu coração Ferve De palavras Boas Quando meu coração Está cheio De coisas Boas Meu irmão Você cutuca E não sai Coisa ruim Por que não sai Porque não tem Irmão Não tem Ninguém tira Do que não tem Meu irmão As vezes você chama Isso é um sangue De barata Não meu irmão Não tem raiva Depositada Dentro dele Não tem angústia Não tem amargura Então pode provocar Não vai sair Meu irmão Não vai sair O que tiver depositado É o que você vai tirar Na hora que precisar usar E a gente as vezes se defende As vezes a gente diz Não é porque o meu temperamento é assim É porque eu sou assim Não É porque você deposita coisa ruim É por isso Porque o meu temperamento Me é ruim Não tem temperamento bom Eu costumo dizer As vezes que Ninguém me conheceu Aqui antes De eu ser crente Graças a Deus Porque depois que Jesus Pega a gente Meu irmão E passa Debaixo do chuveiro Da graça Você não identifica Mais Aleluia E daí você tem que acompanhar A sua vida Pela palavra Para que você possa ter Coisas boas Para tirar Olha só O salmista Estava pedindo Porque esse coração É desconhecido Um era o coração Do Éden De Adão E Eva No Éden Depois do pecado Enganoso Ficou o coração Do homem Mais do que todas As coisas Quem pode conhecer Este coração Querido Existe coisas Que Dentro do coração Como o coração Sempre está em atividade Não para Ele não para Porque dentro do coração Já pode ter Pode ter dentro do coração Do homem Um adultério E andamento O pastor O pastor não pode Falar essas coisas Irmãos Famílias estão se destruindo Por causa de infidelidade Conjugal Namoro pela internet Namoro pelo Pelo Instagram Namoro pelo WhatsApp Pessoas estão brincando Com coisa séria Estão tirando Do seu interior O que foi depositado Dentro do coração Dentro do coração Irmãos Pode já estar em processo Uma separação Eu não sei quanto tempo Eu vou aguentar O que você está fazendo Para eliminar Isso que está se desenvolvendo Dentro de você Todo pecado tem consequência Todo pecado tem consequência Irmãos Infelizmente Nós viramos Pessoas que pregamos O oba-oba do evangelho A nossa pregação A nossa pregação Se transformou Simplesmente Em uma série De palavras De sensacionalismo E de coisa boa Escute bem Tem gente derrotado Com a Bíblia Na mão Tem pessoas derrotadas Vindo ao templo E eu quero profetizar Sobre nós Sobre esta igreja Nós estamos Em uma sala De cirurgia E o Espírito Do Senhor Está tratando O nosso coração Qualquer coisa ruim Que estiver se desenvolvendo Aí Você vai passar Pelo raio X de Deus E Ele vai Arrancar Aquilo que está Destruindo você Aos pouquinhos Destruindo a tua fé Destruindo o teu ânimo Destruindo a tua alegria E destruindo a tua história Queridos Aleluia Existe coisa Se desenvolvendo Em Hebreus 12 15 diz Atentando Dirigentemente Porque ninguém Seja faltoso Separando-se Da graça De Deus Nem haja Alguma raiz De amargura Que brotando Vos perturbe E por meio dela Muitos sejam Contaminados Raízes O que são raízes? É o resto do que? Raiz é o resto do que? De uma Árvore É isso? A raiz é a parte Escondida De uma árvore Se você Corta a árvore Fica o que? A raiz Sabe o que? O escritor Azeobre Está dizendo Não resolva As coisas Mal resolvidas Você cortou Parte Da tua Angústia Cortou Parte Da tua Raiva Parte Dela Ficou E ele está Dizendo assim Ela está Brotando Está Brotando O que estava Dentro de você Porque quando nós Não tratamos Bem as coisas Quando nós Não resolvemos Direito As coisas Às vezes a gente Resolve as coisas Mais ou menos assim Chega aqui perto Irmão Diz Ó Seguinte Você fez alguma coisa Para o irmão? Desculpa Tá bom? Você fez alguma coisa Para o irmão? Tá bom? Era cascavel mesmo Mas tudo bem Deixa para lá Irmãos Há pessoas Que resolvem As coisas Sem abrir mão Da sua razão Irmãos Deixa eu falar Uma coisa A você Enquanto a raiz Estiver aí dentro O teu coração Não é um lugar Que mata nada O teu coração Não tem capacidade De destruir O que foi gerado Dentro dele O teu coração É uma terra Que nasce O que é bom E nasce O que é ruim Nasce coisa boa E nasce O que é coisa ruim Também E onde vem? Essas raízes Maltratadas Ou mal cortadas Cortou o tronco Mas ficou a raiz A Bíblia diz agora Que ela pode brotar Quando ela brota Numa crise Num momento de Descontrole Vem tudo à tona E a raiz Brota de novo E começa a dar fruto E a Bíblia diz Que muitos se contaminam Por ela Por quê? Porque eu não consegui Vencer aquilo Tem pessoa que não consegue Vencer nem dentro Da própria casa Não consegue consertar direito Nenhum problema Entre marido e mulher Como vai enfrentar O adversário lá fora Se às vezes Dentro da minha própria casa Eu não consigo Sair vencedor Eu não consigo Pedir perdão De fato Eu não consigo Olhar para os meus filhos E pedir perdão Pelo que eu fiz Ou olhar para o meu pai E pedir perdão Porque eu fiz Ou olhar para a minha esposa E dizer Eu sou um cara infiel E eu preciso me consertar E eu quero que você me ajude Irmãos Se nós não conseguirmos Consertar nem dentro Da nossa casa De vez em quando Está em paz De vez em quando Tem panela saltando Pelas portas Se você Tudo bem Está aqui dando glória A Deus Quando chega em casa Não consegue dormir direito Porque estão brigados E tem gente que fica Semanas brigados Semanas Amém 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 Difícil Amém Né Deixa eu falar Uma coisa A você O Espírito Santo Do Senhor Ele quer Curar A nossa vida Ele quer Fazer Uma obra Profunda Em nossos Corações Uma obra Profunda Sabe por que Que ele tem que Fazer uma obra profunda, porque é esse mesmo coração, que ele vai encher de poder, é esse mesmo coração, que ele vai encher de autoridade, é do teu coração, que flui rios de água viva é do teu coração, que a fé expande para outras pessoas, você não pode estar pregando, anunciando o evangelho, com o coração cheio de contaminações ele precisa fazer uma obra no nosso coração, queridos olhe bem, no coração também, coisas se transformam, Efésios 4 e 26 diz, irai vos, e não pequeis não se põe o sol sobre a vossa ira, o que que o escritor está falando, Paulo está falando aos Efésios, ele está dizendo o seguinte, olhe bem irar é uma coisa que não vai dar para impedir você vai se irar uma hora não é Lucas às vezes se ira mas vai para casa antes das 6 quando o sol começa a se pôr chama quem você tinha o problema hoje tem mais fácil, não dá, não precisa nem sair de casa, liga eu não gosto de escrever porque na escrita não tem expressão quando você escreve você não consegue mostrar seu sentimento então se você escreve a pessoa pode entender pior do que estava então liga pelo WhatsApp nem vai pagar uma ligação liga diga irmão nós desentendemos hoje por favor me perdoa eu não quero dormir com isso no meu coração irmão eu não quero dormir com esse negócio no meu coração eu quero consertar antes o sol se pôr porque eu quero obedecer a palavra de Deus eu não posso ir para a minha cama com esse negócio ruim dentro de mim eu não posso ir para a cama pensando essas coisas então eu quero primeiro consertar com o irmão para depois eu ir dormir se é com a esposa ficou mais fácil ainda a joelha meu irmão a joelha como eu erro mais do que a minha esposa eu já me ajoelho e disse o que é que eu ajoelho o que você quer rolo no chão o que você quer que eu faça minha filha eu só quero ficar em paz com você ela é também boazinha para perdoar ela aprendeu comigo a pedir perdão e a perdoar então nós dois agora somos uma bênção é fácil para consertar mas eu não deixo esse negócio para depois um dia um camarada falou para mim eu olhei esse time obrigado e minha esposa eu disse vai lá pede perdão sempre que uma semana passa se o sangue de Jesus tem poder rapaz uma semana como é que está o coração você é tua esposa deve estar cheio de coisa ruim se você deixa o tempo apagar o que é para você apagar esse coração deve estar todo ruim se você está acostumando a deixar o tempo resolver coisas que é para você resolver eu vou dizer uma coisa o coração que você não consegue ver só Deus vê deve estar cheio de mágoa de dores de ferimentos e deve estar cheio de caroço precisa de massagem espiritual mas nessa noite o Espírito Santo ele quer que haja conserto corações limpos e transformados pelo poder de Deus aleluia oh glória queridos o coração é lugar de transformação porque o que é ira hoje dormiu com você se torna ódio amanhã o que é ódio amanhã dormiu com você vai virar sentimento de vingança o que é sentimento de vingança dormiu com você vai se transformar numa ação e isso não vai demorar em nome de Jesus mata esta coisa ruim enquanto é só ira acaba com isso destrói isso de dentro do teu coração porque eu conheço pessoas que alimentam anos e anos e anos o mesmo sentimento que nunca consegue esquecer algo que lhe foi feito de mal toda a vida vem à tona e vem com a mesma força parece que o tempo não consegue apagar a força daquela raiva fica cada vez pior meu irmão em nome de Jesus que coisa boa é quando você conversa com alguém perdoador aí você lembra o mal que fizeram pra ele lembra o mal aquele dia pastor manassés tadinho ele morou na casa ali da tribrasil e a Carla vivia juntando água do chão porque chovia dentro da casa perdoa meu pastor irmãos irmãos coisa boa coisa boa quando você vai lembrar alguém do mal que fizeram e ele olha pra você e diz pastor isso aí já passou eu estou vivendo outro tempo isso aí já era na minha vida eu estou vivendo um tempo de Deus um tempo diferente um tempo de graça eu estou olhando pra frente eu estou olhando pras promessas estou olhando tudo de novo que Deus tem pra minha vida o que fizeram lá atrás ficou pra trás e usa até uma expressão o que tiraram de mim Deus tem muito mais para me dar pastor porque que pra mim Deus não dá então que eu perdi porque você ainda está querendo aquilo por isso não tem como Deus te dar se você ainda quer aquela coisa antiga que já devia ter esquecido há muito tempo enquanto você desejar aquilo que você perdeu você nunca terá o que Deus quer te dar aprenda nesta noite em nome de Jesus esqueça o que você perdeu porque Deus tem coisas novas pra entregar na sua mão em nome de Jesus bendito é o nome do Senhor queridos e escute bem negócio agora a onda é justiça a onda agora é justiça levar na justiça entregou a profecia pra você falou alguma coisa que não era leva na justiça o profeta o profeta vai ter que acertar lá com o juiz orou não foi curado leva pra justiça o que é que orou e não foi curado agora eu vou levar pra justiça porque esse negócio de orar e não ser curado o juiz tem que resolver parece piada isso irmão isso parece piada mas continue assim desobedecendo a Bíblia e vivendo uma vida diferente daquela que Deus projetou pra nós vamos ver onde cada um vai chegar deixa eu falar eu prefiro viver dentro do propósito de Deus eu continuo crendo que ninguém escapa de Deus eu preguei quinta-feira aqui sobre o filho pródigo quinta-feira eu preguei aqui eu disse que o irmão do filho pródigo todo o período que o irmão dele ficou fora de casa ele ficou roendo o osso da raiva esperando que o irmão tivesse morrido mas ninguém morre porque eu quero irmão ter raiva é igual eu tomar veneno e querer que o outro morra é a mesma coisa raiva é assim eu tomo veneno e quero que o outro morra irmãos Deus mata quem quer e Deus permite viver quem ele quiser o irmão do filho pródigo incomodou bastante tirou a paz do irmão levou o dinheiro do pai gastou tudo mas um dia voltou e voltou vivo irmão sem nada mas vivo tem pessoa que não basta ver o cara na desgraça quer ver morto morto se o coração estiver batendo ainda não é pouco Deus fez pouco a gente tem que deixar as coisas nas mãos do Senhor tudo que você entrega na mão de Deus ele sabe como resolve ele sabe como trata ele sabe como faz só que essas entregas ao Senhor não são entregas de um coração rancoroso tem que ser entregas de um coração perdoador porque Deus não vai atrás de um coração rancoroso escute bem coisas sem supervisão coisas que se transformam coisas sem supervisão a onda da atualidade é siga o seu coração siga o seu coração então agora siga o seu coração tem menino que não liga não meu irmão namora hoje amanhã vai dormir com a menina não posso sentir o que que tem né o que que tem que é fornicação é pecado é pecado eu estou trazendo maldição sobre a minha vida não pode os jovens como é que é cama de solteiro como é que é cama de solteiro single cabe dois na cama de solteiro cabe não cabe ou não cabe não cabe dois na cama de solteiro por que que não cabe dois irmão porque é pra um é pra um se eu dormir com alguém a bíblia diz que com quem eu durmo eu me faço um com ele quantas vezes foi profetizado na bíblia que um homem se fará um com uma mulher quantas vezes Deus projetou pra você se unir com uma mulher quantas vezes na sua vida uma vez certo é isso que está escrito na palavra do senhor deixará o varão seu pai sua mãe se unirá sua mulher serão ambos uma só carne então está profetizado que ao longo da sua vida você vai se unir uma vez com uma mulher quando casar você vai se unir com ela amém isso é bíblico eu não posso aqui adulterar a bíblia porque alguém quer que eu adultere eu não posso aqui trazer uma mensagem mais queridinha só porque alguém quer que eu pregue mais queridinha não dá irmão a bíblia é assim essa é a bíblia agora você dorme com uma dorme com outra que que é isso desculpa a expressão que vou usar que prostituição é essa e depois eu quero que o senhor me ouça quando eu oro que opere sobre a minha vida quando eu abro meu coração mas que coração um coração cauterizado que não tem mais nenhum tipo de sensibilidade que o Espírito Santo não consegue falar mais e eu quero dizer em nome de Jesus se há cura claro que há cura mas tem que deixar o Espírito Santo curar esse coração colocar nesse coração temor temor tem que haver no coração para que eu não tenha paz enquanto eu não conserto enquanto eu não confesse eu posso ter paz eu não posso viver uma vida desta maneira o Espírito Santo escute bem isto é qualquer filme que você vê qualquer filme censura de 12 anos de 13 de 14 de 15 de 16 qualquer filme namorou tomou um refrigerante vão para a cama não é assim que os filmes estão passando mas você acha que isso é o padrão de Deus para nós para irmão esse é o padrão de Deus para nós servos de Deus não é não é esse o padrão que Deus estabeleceu para nós o nosso padrão é um padrão diferente do mundo não ameis o mundo e nem o que no mundo há quem ama o mundo o amor do Pai não está nele quem se torna amigo do mundo se constitui inimigo de Deus e se você quer ser amigo de Deus rompa com o mundo e comece a servir a ele de todo o teu coração de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças é isso que a palavra de Deus está propondo para nós então coisa sem supervisão 1 João 3,20 eu vou parar pois se o nosso coração nos acusa certamente Deus é maior do que o nosso coração aí a pessoa fica às vezes contente opa se o meu coração não me acusa eu posso meter ficha posso meter bala meu coração não está me acusando pastor por isso que eu estou fazendo eu não tenho meu coração não me acusa o texto diz amado se o coração não nos acusa a primeira se o coração acusar Deus é maior se o coração acusar temos confiança diante de Deus e aquilo que pedimos dele recebemos porque primeiro guardamos seus mandamentos fazemos diante dele o que lhe é agradável aí pergunta para Deus Senhor o que eu estou fazendo te agrada glorifica teu nome o Senhor é glorificado das minhas ações e último atingidos no coração não sabemos exatamente como acontece para que no coração aconteça desistir do plano de Deus desistir do propósito afastar-se do caminho do Senhor afastar-se de Deus nós não sabemos como isso acontece mas existe um processo que leva a pessoa a isto e eu quero dizer a você que Jesus trabalha para que haja uma restauração para que haja uma restauração em em Lucas 24 e 17 a Bíblia diz então lhes perguntou Jesus que é isso que vos preocupa e de que destratando a medida que caminhais e eles pararam entristecidos eram os dois discípulos do caminho de Emmaus estavam se distanciando indo para longe do Senhor e o Senhor foi atrás deles e conseguiu conversar com eles o coração deles estava cheio de dúvidas cheio de dificuldades eles foram ouvindo notícia de um notícia de outro um falava que Jesus não ia ser ressuscitado outro falava que já tinha passado o dia e eles foram enchendo a cabeça de notícia ruim e o coração deles foi se fechando para Deus foi se fechando para Deus qual as notícias que tem atingido o seu coração qual as notícias que tem chegado a sua mente o que tem invadido a tua alma esses dois irmãos saíram de Jerusalém rumo a um lugar rumo a Emmaus que Emmaus só existe na Bíblia porque os dois foram para lá se nem nunca ia ser citado não tem nada naquele lugar um caminho deserto lá num lugar feio que não é brincadeira em Lucas 24 e 32 Jesus começou a pregar para eles e foi pregando e foi pregando e pregou para esses dois e quando Jesus terminou de pregar e na mesa onde eles estavam o Senhor cortou o pão e deu graças e desapareceu na frente deles um olhou para o outro e disse disseram um ao outro porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava quando nos expunha as escrituras por certo irmão enquanto eles iam ouvindo Jesus falar eles foram sentindo vontade de chorar foi dando um quebrantamento um aperto no coração eu não sei como é que esse negócio começou a ferver o coração dos dois e talvez um olhava para o outro o sentimento era igual e eu vou dizer a você sabe o que estava acontecendo Jesus estava trazendo eles de volta a realidade de volta a fé de volta o ânimo de volta a alegria o Espírito do Senhor irmãos Ele quer trazer você de volta a realidade de volta a vida de volta o teu ânimo de volta a tua chamada de volta ao propósito de Deus estes dois discípulos se Jesus não fosse até eles eles não teriam condições sozinhos de retornar eu quero profetizar sobre a vida de alguém nessa noite você está aqui porque você não tem capacidade de voltar sozinho de onde você até onde você foi não dá para voltar sozinho de onde o teu coração te levou dos sentimentos que invadiram a tua alma não tem como voltar sozinho por isso o Espírito Santo está nessa noite através da palavra trabalhando no nosso coração e na nossa vida em último um líder com o coração à beira do abismo no Salmo 73 de versículo 1 com efeito Deus é bom para com Israel para com os de coração limpo quanto a mim porém quase me resvalaram os pés pouco faltou para se desviar dos meus passos não importa irmão o Azaf deve ter falado muita bobagem durante a crise deve ter falado besteiras deve ter pensado coisas ruins o Azaf quase se mistura com as pessoas que eram pagãs na época quase que ele vai praticar as coisas que eles praticavam faltou pouco para ele ir Deus olhou para a situação daquele homem preparou um culto e Azaf foi no culto aquele dia e quando Azaf chegou lá Deus pegou ele de jeito e disse hoje rapaz eu vou tratar teu coração eu quero meu filho de volta eu quero a tua alegria de volta eu quero o teu louvor de volta Azaf eu não vou te perder e eu creio que o Espírito Santo irmãos está trabalhando na nossa vida e dizendo Cláudio eu não vou te perder por isso eu estou falando a minha palavra sobre a tua vida o Espírito Santo não quer nos perder não quer perder você não quer perder a nenhum de nós fique de pé porque eu quero orar diz a Bíblia no Salmo 73 verso 21 quando Azaf passou toda dúvida ele olhava para as pessoas que prosperavam no mal que prosperavam fazendo coisa errada ele olhava para as pessoas que prosperavam no pecado para os homens que se davam pareciam que se davam bem na vida e um dia ele foi ao templo e daí Deus lhe deu uma revelação mostrou o final de todos os homens quando Deus mostrou o final de todos os homens daí Azaf despertou aí ele faz esta oração esse cântico ele disse assim quando o meu coração se amargurou se amargou e as minhas entranhas se me comoveram eu estava embrutecido e estava ignorante era como um ser irracional a tua presença era um ser irracional na tua presença todavia naquele dia eu descobri Senhor que estou sempre contigo tu me seguras pela mão direita tu me guias com teu conselho e depois me recebes na tua glória quem mais tenho eu no céu se não a ti não há outro em quem eu me comprasa na terra se não a ti ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre aleluia nesta noite meu irmão o Senhor ele quer tratar conosco cura restauração corações curados são corações capazes de trazer cura para a sua família para a sua casa homem curado traz cura para a sua esposa mulher curada traz cura para o seu esposo e os dois curados trazem cura para toda a sua família em nome do Senhor Jesus Cristo nesta noite eu quero orar aqui porque não pode se desenvolver no nosso coração aquilo que não glorifica a Deus não pode se desenvolver no nosso coração aquilo que nos vai fazer trazer prejuízo o Senhor nesta noite ele quer curar corações neste lugar como ele foi atrás dos dois discípulos do caminho de Emmaus ele saiu atrás de nós nesta noite como ele foi atrás de Azaf para tirar do coração de Azaf as suas dúvidas ele também veio atrás de nós nesta noite eu quero convidar você para sair do seu lugar você que deseja cura no seu coração no seu interior eu quero que você chegue aqui à frente em nome de Jesus porque eu quero orar por você pela sua casa pelo seu casamento pela sua família quero orar em seu favor não vai ser roubada a semente do evangelho que foi plantada no seu coração o que foi plantado em você foi plantado para vingar foi plantado para florescer o Satanás o nosso adversário ele não vai arrancar o que há de melhor na tua vida o que há de melhor na tua vida foi Deus que plantou o que há de melhor na sua vida foi o Espírito Santo que trouxe ao seu coração e nós não vamos permitir em nome de Jesus que isto aconteça meus queridos se Azaf não tivesse o encontro com Deus no templo aquela noite nós não conheceríamos hoje os filhos de Azaf se Azaf naquele dia o Senhor não tivesse se revelado a ele ele nunca mais teria condições de adorar o Senhor no templo mas naquele dia o milagre na vida de Azaf foi tão grande que ele se tornou um dos maiores salmistas da história de Israel são centenas de filhos de Azaf que se levantaram por causa da fidelidade de Azaf nesta noite vamos resolver esse negócio de uma vez por todas deixa o Espírito Santo arrancar até na raiz o que te atrapalha o que faz doer o coração de vez em quando nesta noite em nome de Jesus o que Deus quer fazer com você Ele quer fazer uma restauração de verdade pegar seu coração escute bem que eu vou profetizar sobre a sua vida aqui hoje o Senhor tem coisas novas para entregar a você mas você precisa deixar as velhas para trás as mágoas para trás deixa para trás todo o sentimento de dor deixa para trás tudo isso pastor mas o Senhor não sabe eu fui muito prejudicada fui muito prejudicado eu fui muito ferida eu fui muito ferido mas as feridas já passaram já cicatrizaram agora está na hora de você dizer Senhor eu quero não quero que fique mais nada de raiz aqui dentro mas eu quero que o Senhor arranque tudo isso porque eu quero sentir paz na minha vida e viver em comunhão contigo Senhor aleluia em nome de Jesus eu vejo lágrimas aqui eu vejo o Espírito Santo trabalhando aqui nessa noite escute o que eu vou profetizar aqui hoje tem coisas que nos acompanham desde infância aleluia mágoas lá de trás feridas as vezes que foram causadas lá atrás em casa pai mãe que fica dentro de nós e nós vamos carregando aquilo aquele peso insuportável nós vamos carregando conosco mas esta noite o Espírito Santo está nos dando uma oportunidade de deixar tudo no altar deixar tudo aos seus pés e dizer Senhor eu não quero levar isso pra casa mais eu não quero levar isso pra minha cama eu não quero levar essa dor pra dentro do meu quarto eu quero levar pra minha casa hoje um coração que foi remido por ti tocado e transformado por ti toda igreja levante a sua mão pra cá quem não precisa de oração ora todo que não precisa de oração ele ora ele intercede por isso levante as suas mãos pra cá agora em nome de Jesus o glória a Deus queridos esta palavra não é palavra de sensacionalismo mas é palavra de cura de restauração de milagre eu quero profetizar sobre a sua vida você vai conseguir olhar pra quem te feriu sem mágoa você vai conseguir olhar pra trás e não sentir mais dor e Deus vai te mostrar o que tem pra frente agora o que tem pra frente é lindo é maravilhoso Deus tem coisas lindas pra nós Deus tem coisas maravilhosas pra sua igreja por mais que psicólogos sejam uma bênção psiquiatras ajudam mas eu quero dizer a você Deus quer te tratar nessa mesa o teu divã está aqui há um divã aqui e o Senhor está sentado na cabeceira do teu divã tratando você nessa noite e dizendo eu vou te curar por completo sem remédio meu filho eu curo com o meu toque eu curo com as minhas mãos aleluia vamos orar ao Senhor Pai nós oramos nesta hora nós oramos por nossos irmãos oramos por teus filhos que ouvem a tua palavra oh amado Senhor sintoniza-nos com o céu sintoniza-nos com teus propósitos sintoniza-nos com a tua vontade Senhor Espírito Santo desce a este coração agora desce a este coração agora em nome de Jesus da meu coração igual o meu mestre Coração disposto a obedecer Cumprir todo o Teu querer Em nome de Jesus, aleluia Oh querido Senhor, vai restaurando estes corações Vai restaurando estas vidas Vai restaurando Senhor, sentimentos, pensamentos Em nome de Jesus Coração igual ao meu Coração disposto a obedecer Cumprir todo o Teu querer Dá-me um coração igual ao meu Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Aleluia Aleluia Pai, que os Teus filhos nesta noite saiam daqui Para dormir em uma noite tranquila Abençoada Que Ele possa ter o Seu lugar de encontro contigo O Seu lugar de oração O Seu lugar de vitória Que Ele possa ter o Seu lugar Senhor De intimidade com o céu Em nome de Jesus Querido Espírito Santo A Tua presença nos cura E nos restaura Para a glória do nome do Senhor Abraça o seu irmão que está do seu lado O Senhor está te curando nesta noite O Senhor está curando o Teu coração Aqui nesta noite Em nome de Jesus Dá-me um coração igual ao Teu Aleluia Bendito seja o nome do Senhor Coração disposto a obedecer Cumprir todo o Teu querer Dá-me um coração igual ao Teu Dá-me um coração igual ao Teu Meu Mestre Dá-me um coração igual ao Teu Coração disposto a obedecer Cumprir todo o Teu querer Dá-me um coração igual ao Teu Quantos creem que Deus está restaurando corações neste lugar, amém? Levante a sua mão para o céu Meu desejo é que Deus abençoe sua casa, sua família Que Deus guarde seus filhos Que Deus guarde tudo que está debaixo da Tua proteção Tudo aquilo que Deus te deu como responsabilidade Que o Senhor guarde o emprego que Ele te deu para sustentar a sua casa E a empresa se administra para Deus Que o Senhor guarde o veículo que você viaja todos os dias E que a graça do Senhor, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo Seja sobre todo o povo de Deus E todos digam amém Vão em paz e o Senhor vos acompanha Em nome de Jesus, tenham uma semana abençoada Vão em paz e o Senhor vos acompanha 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 Vão em paz e o Senhor vos acompanha